O resto? Bota aí vai pô. Abriu, abriu o new bro. Tem resto, tem resto. Eu subi o Wangle. Tem 4 e fica isso. Mano, quase spot aí. Todo mundo abrir 5 junto aqui. Estrago atira. Desliga até a parede ou alguém? No meu spot, fechei. Entregaram aqui, mais uma marona. Mais uma marona. Sai da parede agora. Vai se botar a amarela. Calma, calma. Vamos lá. Nossa senhora. Nossa, esse aqui vai ser do cross. Cai a parede, foi mal? Se perde, acertei. Eu cozinho, cuidado. Mano, eu nunca tive com tanta medo na minha vida. É sério mesmo. Tá meio irritado comigo, evidentemente. Tá bem. Lepido, deixa pra mim, vou matar ele na flaca. Vamos lá. Vamos lá vamos lá... Não está se SWISS 좀. Fantástico. Fantástico. Cant backing Uhmlu...